Um relatório recente apontou que, em pleno 2020, três décadas após a internet, 90% dos brasileiros ainda não sabem armazenar suas senhas de forma segura, seja no computador, seja no smartphone, mesmo sabendo que essa é uma prática ruim. E mesmo sabendo que, na maioria das vezes, esta será a única linha de defesa que protege seus dados e informações confidenciais no seu aparelho. Seja muito bem-vindo, eu sou o Anderson, estrategista em privacidade e cibersegurança pessoal e hoje eu vou listar os maiores erros que você pode estar cometendo aí ao armazenar suas senhas, seja no seu computador ou no seu smartphone. E, na sequência, a forma correta e segura de você gerar, gerenciar e armazenar as suas senhas, independente do dispositivo que você esteja usando. Então, vamos lá. Sem dúvida, a prática ruim mais comum de se armazenar senhas, em especial em computadores, é usar o Google Chrome, por exemplo, Microsoft Edge ou Safari em aparelhos MacBooks para armazenar suas senhas. De forma automática, online e, olha, eu sei que são formas muito, muito convenientes. Porém, como eu sempre digo, se você quer ter mais segurança, você terá que abrir mão de um pouco de conveniência, de algumas conveniências. Porque, por exemplo, se alguém conseguir acessar o seu computador ou o dispositivo que você está usando para armazenar as senhas direto no navegador, ele facilmente conseguirá visualizar todas as senhas disponíveis ali. Basta ele abrir o navegador e acessar o site que você mais acessa, ainda mais se você armazena eles no histórico do seu navegador. Aí mesmo é que vai facilitar a vida desse indivíduo, já que todas as suas senhas estão visíveis ali, salvas, dentro do navegador. Além disso, o que não faltam são malwares projetados para roubar senhas armazenadas dessa forma no seu navegador, como é o caso do Rancos, que é um malware projetado com uma série de táticas fake updates, ou seja, que simula atualizações fictícias no navegador, levando o usuário a baixar arquivos maliciosos, outros malwares para a máquina, para que o atacante consiga realizar ataques mais sofisticados de roubo de credenciais, roubo de senhas, em especial aquelas armazenadas no navegador. Agora, para você que usa Android ou iPhone e que utiliza o armazenamento padrão de senhas da Google ou da Apple, que não é criptografado por padrão no aparelho, já que eles priorizam a conveniência do usuário, em detrimento de ter maior segurança, de oferecer maior segurança, também há um risco enorme aqui de comprometimento de senhas. Mais uma vez, quem ter acesso ao aparelho desbloqueado terá acesso a todas as senhas armazenadas nesse serviço. E outra, da mesma forma que no computador tem um malware, infelizmente, também tem malwares focados no seu aparelhinho de bolso. E pior, são distribuídos diretamente nas lojas oficiais, seja na Play Store, seja na App Store. E eu não me canso de trazer aqui exemplos todos os anos, centenas e centenas de malwares que são encontrados nas lojas oficiais e que fazem milhões de vítimas. Como é o caso do Joker, que é uma família de malwares que é utilizado em aplicativos maliciosos dentro da loja de aplicativos da Google, da Play Store, para infectar dispositivos Android, com este objetivo de roubar senhas credenciais dos usuários. Outra forma errada, muito comum, de se armazenar senhas é pegar as senhas geradas de forma aleatória, sem critério nenhum, e escrever, digitar dentro de um bloco de notas, no Word, no Notepad, ou então num bloco de notas para celular, e deixar todas elas lá dentro, salvas em um arquivo de texto visível para qualquer um acessar. Ou seja, quem tiver acesso ao aparelho, seja localmente ou remotamente, num sábio criminoso, através de uma malware, tenha permissão para ler arquivos, será capaz de ter acesso a todas as suas senhas armazenadas aí, dessa forma, mesmo que ele não tenha o seu aparelho em mãos. Então, é mais uma forma muito, muito insegura de se armazenar senhas e que talvez você esteja utilizando neste momento. E se, por um lado, o lugar onde você guarda as suas senhas importa muito, a forma como você gera as suas senhas importa mais ainda. E é aí que surge outra prática ruim. Não saber gerar senhas seguras, ou pior ainda, reaproveitar essa senha, reutilizar essa senha insegura em serviços diferentes, em várias contas diferentes. E eu nem preciso dizer que essa é a receita perfeita para o desastre, né? Primeira coisa, senhas de até 12 dígitos, apenas de letras e números, já podem ser descobertas por qualquer computador. Logo, se você não usa uma senha longa e complexa, com combinação de letras, maiúsculas e minúsculas, números e pelo menos um carácter especial, significa, meu querido e minha querida, que a sua senha é ridícula, que pode ser facilmente descoberta por qualquer atacante. É quase o mesmo que não utilizar senha. E segundo, pior ainda, se você repete essa mesma senha insegura para vários sites, logins e contas online. Você está pedindo para perder tudo mesmo. Porque uma vez que o cybercriminoso sabe, conhece uma senha que ele encontrou em um serviço online, ele vai tentar essa mesma senha em vários outros serviços conhecidamente mais populares, que tem a maior chance de você utilizar. Como, por exemplo, sua senha no Mercado Livre, sua senha em qualquer site de compras, sua caixa de e-mail, Gmail, Outlook, ou então dados que você armazena em Nube, suas fotos, arquivos no Google Drive, no iCloud e por aí vai. Reutilizar a mesma senha, mesmo que ela seja forte e complexa, é sem dúvida a prática mais insegura. E por fim, uma prática que já não é tão comum mais, só que eu ainda vejo algumas pessoas escrevendo aqui nos comentários o que é deixar suas senhas registradas em papel, no caderninho, ali no bloco de notas físico. E o erro é exatamente o mesmo. Qualquer indivíduo que tenha acesso à casa, que tenha acesso ali a essa agenda, a esse caderno, ele vai ter acesso a todas as senhas que protegem o conteúdo dessa pessoa, as informações, contas online dessa pessoa. De forma alguma, isso é uma boa ideia. Bom, essas são as práticas inseguras mais comuns de armazenar senhas e elas podem parecer inofensivas no primeiro momento, mas não tenha dúvida. Elas colocarão em risco suas senhas, as suas contas e todos os dados e todas as informações importantes e confidenciais associadas a elas. E se você realiza algumas dessas práticas para armazenar suas senhas, agora é hora de você aprender a solução mais segura e eficaz de armazenar suas senhas. Vamos lá. A melhor forma de armazenar suas senhas, seja no seu computador ou no seu smartphone, é sem dúvida utilizando um gerenciador de senhas. Só que offline. Não é qualquer gerenciador de senhas, é o gerenciador de senhas. Mas já adianto, ele não será tão conveniente quanto as soluções que você já está habituado a utilizar. Como por exemplo, solução da Google, soluçãozinha padrão para o Android e soluçãozinha padrão para o seu iPhone. Ele será sim um pouco desconfortável, em especial no início, até você criar um ato. Como eu disse, você quer mais segurança? Você precisa abrir um pouco mão de conveniência e conforto. Pelo menos no início. Mas uma coisa, eu já te adianto. Em contrapartida, esta é a forma mais segura e eficaz de armazenar suas senhas de novo. Seja no seu computador ou no seu celular. Utilizando um gerenciador de senhas offline. Uma solução única para cada aparelho. Ou seja, cada pessoa é responsável por armazenar suas senhas. Dificultando a vida do atacante, que teria que invadir milhões de dispositivos. O que seria, o que é, na verdade, inviável. E daí é que vem a segurança deste tipo de gerenciador de senhas. E a primeira razão é que um gerenciador de senhas offline mantém todas as suas senhas protegidas o tempo todo com uma criptografia forte no seu aparelho. E elas só serão acessadas mediante a uma senha mestra. Que, conforme você vai utilizando todo santo dia, você será capaz de memorizá-la muito facilmente. O que significa que, mesmo que alguém tenha acesso ao arquivo contendo as suas senhas, ele precisará da sua senha mestra para desbloquear, ou, no caso, abrir o cofre e ter acesso a todas as suas senhas. Ou seja, é a forma mais segura de você armazenar suas senhas. Nessa espécie de cofre virtual bem protegido, com uma criptografia robusta. Usando a tecnologia que eu vou recomendar aqui, daqui a pouquinho. Ah, Anderson, mas se eu bater a cabeça, sei lá, sorpreendi de Alzheimer, e acabar esquecendo essa senha mestra? E aí, como é que eu vou fazer? Meu amigo ou minha amiga, caso você sofra disso, perder suas senhas será o menor dos seus problemas. Ainda assim, há formas criativas de você armazenar essa senha. Inclusive, de você criar uma senha forte, segura, de forma tão fácil, que dificilmente você irá esquecê-la. Eu vou deixar aqui nos cards uma técnica que você pode implementar aí agora, para criar uma senha bem criativa, fácil de memorizar e bem segura. Além disso, este tipo de gerenciador de senhas permite que você crie vários backups criptografados, inclusive na nuvem. Mas, Anderson, não é inseguro armazenar na nuvem? Não, desde que ele esteja criptografado. E lembre-se, o banco de dados de senha, ele é criptografado. Ele só é descriptografado mediante um software, o programa que eu vou recomendar aqui, e a sua senha mestra. Então, você pode pegar esse arquivo e espalhar backups para onde você quiser. Eles estarão protegidos por criptografia. E isso é crucial, pois caso você venha a perder o acesso ao seu dispositivo, caso seja roubado, seu computador, seu celular, o banco de dados com as suas senhas estará criptografado no dispositivo, o atacante, o criminoso, o ladrão, não terá acesso, porque ele não sabe a sua senha mestra, desde que ela seja uma boa senha, tá? Só que, sem um backup, não terá como você restaurar esse banco de senhas. Então, por este motivo, é que você deve criar backups, sim, de forma offline e também de forma online, já que ele está protegido por uma senha boa e complexa. E outra grande vantagem do gerenciador de senhas, comparado aos métodos inseguros, é que você é capaz de gerar senhas fortes e complexas e exclusivas para cada serviço, para cada conta que você cadastrar dentro do aplicativo. E a possibilidade de armazenar todas elas de forma muito, muito segura. E, finalmente, quais são os gerenciadores de senhas mais recomendados? Para quem usa computador, desktop, laptop, seja ele com Windows, Linux ou MacOS, eu recomendo aqui o Kipass XC. É, sem sombra de dúvidas, a opção mais robusta e mais completa de gerenciamento de senhas para computadores. Ele usa uma tecnologia que já existe há mais de uma década e, portanto, já foi testado ao longo do tempo. É de código aberto, logo, é auditável, várias pessoas podem olhar o código, encontrar falhas rapidamente para que elas possam ser corrigidas também rapidamente, tornando o software, o programa, cada vez mais seguro. Diferente das soluções das Big Techs, cujo código é proprietário, é fechado e só se descobre o problema quando o desastre acontece. Agora, para você que utiliza Android, eu recomendo o Kipass DX, o Kipass DX, que também é uma solução de código aberto, cuja tecnologia é também baseada no Kipass XC, para desktop, com vários recursos, recursos completos, ainda mais completos, eu diria, comparado à versão para computador. E, para você que utiliza iPhone, eu recomendo o Kipassium, que também é um programa de código aberto, focado para iOS, o Kipass, derivado também da tecnologia do Kipass XC. Essas são hoje, sem dúvida, as melhores soluções que permitem que você gerencie e armazene suas senhas de forma extremamente segura. Ah, e lembrando, todos esses gerenciadores de senha que eu recomendei aqui, permitem que você importe as senhas que você já tem aí armazenado no seu navegador, ou no banco de senhas que você salva aí direto no Android ou no iOS, eles permitem que você exporte. Com apenas alguns passos, você vai lá, exporta o arquivo e depois importa para dentro do programa. Não tem desculpa, né? É claro que eu recomendo que você dá uma olhada, revise essas senhas. O programa, ele vai falar para você se estão senhas fortes ou não. Se forem fracas, eu recomendo que você crie novas senhas e troque lá nos serviços, seja nos serviços de e-mail, nos sites que você se loga. Ou seja, meu querido, não tem desculpa para você continuar deixando as suas senhas vulneráveis, seja no seu smartphone ou no seu computador. Não tem mais desculpa. E se gostou desse vídeo, não se esqueça de marretar esse like aqui embaixo para ajudar aí o YouTube a propagar isso para outras pessoas que precisam deste conteúdo ou compartilhe com elas, com quem você conhece, que acha que será útil para elas. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações caso você queira continuar recebendo mais conteúdos gratuitos sobre privacidade e segurança digital como este aqui. E deixa aqui nos comentários como você armazena suas senhas hoje. E eu vou ficando por aqui, mas antes, eu vou deixar você com outros dois vídeos recomendados. Ou sobre segurança, ou sobre privacidade online, seja no seu smartphone ou no seu computador. Espero que você goste. Vai lá e confira.